E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk. E aí, vou fazer aqui o Endless Mode, vou fazer o Serenity. Olha, tem tudo isso de mapa, cara. Ah, olha. Seren Rifts, é bom, deixa eu ver. De Builder. Ah. Serenidade para construções. Olha, tem tudo de Rifts. Olha, tem tudo de Rifts. Modo sem fim. A primeira coisa que eu preciso fazer é o Deck. Olha, tá tudo desbloqueado. Vou fazer o... A primeira coisa que eu preciso fazer é o Deck. O... 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 Que choque. Tá. O que é isso? We should burn more... Tem que fazer mais pontes. Alright. Eu vou fazer o... Gathering Post. Boots. A melhor coisa é fazer o Gathering Post, porque... Você não precisa ter vários grupos. Entendeu? Então, o Gathering Post é um dos que ajuda bastante. O que é mais que eu vou fazer? Eu vou fazer... Casas. Casas. Olha, dá para... Respecial. P suggested... mats, entra da vilancia... Somente. Entendeu? Han, Anda é muito bom... Es hermano, éлично. Fame. Deira usar o Stars 009ArIX de março. public tudo isso tem que ter muita coisa que serve essa coisa a primeira lei a da pita e chão o fazê o radical treatment primeiro com o sars com os engenheiros Enquanto isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? o máximo a ele fora de todos três três grupos diferentes então vale muito a pena o que rosa e se fazer um médico todos o posto médico eu vou fazer tendas tenda árabes e a gente pega o colo o carvones steel madeira madeira steel Vou fazer mais um Guedrair Post Ah, bosta, tu sei Public Street Decorativo Medical Post 2 Guedrair Post There's a Maison Gathering Post aqui E... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 The work shift starts. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Oh, possui de coleta. Oh, meu Deus, é hora de abrir. Eu vou fazer o pompe. Bom, mas... Ah, basta... 200 de madeira, cara. Vou ter que fazer ponte pra lá primeiro. Porcaria, porcaria. Ponto. Pronto. Ele está aqui. Lug time. Volta para o lugar. Passa na luz. Eu vou fazer um snow pitch Snow pitch É isso aqui Bridge Cara, eu vou ter que fazer duas pontes Que porra Eu vou fazer outra coisa O que é? O que é? O que é? É hora de sair Eu vou fazer outra coisa Eu vou fazer outra coisa Eu vou fazer outra coisa Vamos lá. 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 Beacon, beacon, beacon. Deck. Vamos lá. 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 O que é isso? É a primeira beacon. Oh, basta. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Queria uma noite aquecida. Chad's Shelter. Ae. Apenas! A hora de chegar ao baixo! A CIDADE NO BRASIL 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 Hummm Caravão Caravão esse aqui Steel Caravão De ponte 150 Agora me falta metal Caravão Fudeu Fudeu Caravão 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?